Salve rapaziada, bota a peita, bota o manto sagrado e representante, liga, eu já botei a da sorte, bota os latão pra gelar, já marca ali, tu vai secar da onde? Eu vou secar na cara dura, eu vou secar na cara dura, eu vou secar tanto que vai secar até a água da chuva que tá empossada na rua azarte, liga, vamos secar aí, já marca eles aí pra deixar eles avisados que nós vamos secar e não adianta vir de cretire, o Gary Gary lá tá, é preciso ficar brabo, não é malandro, vamos secar na cara dura, eu sei, o Florminense, venenosa, o Florminense é um virge, é um virge da América, alô Florminense, tá na hora de tu, ó, representar a galera, nós estamos precisando dessa ajuda aí, então, ó, veste a camiseta, ó, te espere em nós, segue nos olhos, carrega os dois pés, e ó, pra dentro dele se apertar, se apertar ele estreme, ei, ei, reculando, ei, bora, te vira, dá teus valor, Florminense, te vira, mano, representa a galeria, dá teus pulo, tá jogando em casa, bate na louca, gritireu, então, ó, representa, dá um apertão neles aí que eles tremem, tem que vir com um baita resultado daí pra cá, e depois tu já era aqui, tu já era aqui, seguinte, tchau, eles tremem, então, na cara dura, bota os latão pra chamar, bota a peito, o manto sagrado, e ó, te prepara, te prepara, porque nós vamos secar eles na cara dura, e no mais tu já sabe, é tudo nosso e nada deles, é antes, mostra que é vermelho, bora, gente, com a galera, eu sei que tu treme, e vou te secar na cara dura, e dá alegria, sempre, papai grego. Tchau, tchau.